Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Satada, aqui do canal Uber do Japa. E para você que caiu nesse vídeo agora e não é inscrito, aproveita e se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos em primeira mão. Sou motorista de aplicativo há mais de dois anos e posto muito conteúdo do mundo dos aplicativos, compartilhando as minhas experiências e aprendizados, com muitas ideias, pensamentos e insights referentes ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom gente, hoje eu tive um problema no login da Uber. Eu fui fazer o login pela manhã. Bom gente, estou tentando aqui acessar a conta da Uber e não estou conseguindo. Eu acabei deslogando o aplicativo da Uber, agora estou tentando fazer o login. Ele pede uma senha, até aí tudo bem. Só que ele está pedindo um código de segurança, né? Ou seja, são duas etapas para fazer o login na conta da Uber. Eu acabei ativando, né? Eu, algum tempo atrás, eu ativei. Só que eu não lembro dessa senha, desse código que eu coloquei. E eu pensava que vinha por SMS. SMS não, a gente coloca um código, é como se fosse duas senhas. E aí eu lembrava da senha principal, mas dessa senha de código de segurança eu não lembro. E aí eu não estou conseguindo fazer o acesso, é como vocês podem ver aí na tela. Então hoje a gente vai de 9 e 9. Já desde cedinho eu tentei, não consegui. E aí eu tentei mais uma vez agora, pouco, também não consegui. E aí agora a gente vai ter que ir só de 9 e 9 e hoje, vamos ver o que vai dar, né? Durante o dia eu volto para passar as informações aí para você e as ocorrências do dia, se tiver alguma novidade também. Beleza, gente? Bom, gente, agora são 15 horas da tarde. Voltamos aqui para mais um momento. Estou parado aqui na prefeitura de Mogi das Cruzes. Abrindo aí o aplicativo da 9 e 9. Vocês podem ver aí, deu quase 50 reais em duas horas. E aí neste período das 13 até as 15, deu aí 25 reais por hora. Até eu fiquei impressionado. Realizei seis viagens pela 99 e a Uber ainda continua parada aí. Não consegui acessar a conta de hoje, como expliquei para vocês pela manhã. E aí hoje a gente vai só de 9 e 9. Vamos ver o que vai dar no final do dia. Daqui a pouco vou fazer algumas entregas aí de deliveries. E aí vamos ver como que vai finalizar o dia de hoje. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, deixa eu passar o fechamento para vocês. Vou abrir o aplicativo da Uber. Vocês vão ver que eu não fiz nenhum valor hoje, né? Devido ao problema que eu tive com o login da Uber. E então eu vou passar para vocês aqui o que eu fiz pela 99 e Pop. Hoje só fiz 99 e Pop. Então vamos abrir o aplicativo da 99 e Pop. Eu fiz 13 viagens, dando um total de 122 reais e 52 centavos. E fiz também uma corrida particular de delivery, no valor de 10 reais. Então somando tudo vai dar 132 reais e 52 centavos. Eu trabalhei hoje a partir das 13 horas. Um pouquinho antes das 13 eu comecei. E eu parei agora às 19 horas e 7 minutos. Então vai dar um total de 6 horas e 15 mais ou menos, né? Um pouquinho antes das 13. Passei um pouquinho das 19, fui direto. Vai dar 6 horas e 15 mais ou menos. Então dividindo esse valor vai dar uma média de 21 reais e 20 centavos por hora. Já é uma média bem acima do que eu vinha tirando aí nesses últimos dias. E aí agora indo para o custo. Hoje eu rodei 106,4 quilômetros. Há uma autonomia de consumo de combustível de 10 quilômetros por litro na gasolina. Vai dar um consumo de 10 litros, 133. Pagando 3,59 vai dar um custo de 36 reais e 37 centavos. Subtraindo esse custo do ganho de hoje vai dar 96 reais e 15 de líquido. Lembrando que é um líquido subtraído apenas o combustível. Tem outros custos também. Então esse foi o dia de hoje, né? Eu trabalhei somente 6 horas e 15 nesse dia. E teve um rendimento aí de 20 reais. Mais de 20 reais por hora. Foi um dia, assim, um rendimento bem acima do que eu vinha fazendo. Até porque esse momento que nós estamos vivendo essa crise da pandemia. Eu estou trabalhando em horário reduzido. Estou trabalhando nos horários de menor movimento. Até porque eu estou focando mais em outros projetos. Então eu não estou focando tanto no resultado. Inclusive, tive vários comentários aí para que eu mudasse o horário. Porque o rendimento vai melhorar. E eu acredito que vai melhorar sim. Por isso que eu quero pegar um dia aí, alguns dias, e fazer um horário diferente. Para ver se o rendimento melhora. Hoje já melhorou um pouco. Mas, vamos ver aí. Eu não estou procurando trabalhar muito à noite. Que são os horários que dão mais movimento. Eu estou trabalhando mais no período do dia mesmo, né? Um período que também não tem muito movimento. Porque quando eu começo, já acabou. Praticamente o pessoal já entrou tudo no trabalho. E quando eu paro, ainda tem mais movimento aqui, né? Agora eu estou parando 19h35 da noite. E se eu for até meia-noite, ainda tem um movimentinho. E eu vou procurar os melhores horários agora. Para ver se eu melhoro um pouco o rendimento também. Até porque eu preciso também, né? Eu vivo disso ainda. Eu preciso desse ganho. E eu vou ter que procurar os melhores horários também. Para ver se o resultado melhora. Tá, gente? Agradeço muito aí pelos comentários que vocês vêm colocando. Saudações todos os dias. Fico muito feliz por isso. Que todos possam ter aí muito sucesso aí no trabalho. E que venhamos passar por esse momento de dificuldade, de crise. Com muita força e com muita determinação. Porque o mundo jamais será o mesmo depois que essa pandemia passar. E é melhor mesmo que não seja o mesmo. Que nós possamos ter um mundo muito mais solidário. Um mundo muito mais humano. De pessoas muito melhores. Assim como todos vocês que são pessoas dedicadas. São pessoas esforçadas. São pessoas que trabalham. E estão na luta aí para levar o seu sustento para casa. Bom, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Para que o YouTube divulgue esse conteúdo para outras pessoas. Além de você também ajudar no crescimento do nosso canal. E se você não for inscrito. Aproveita e se inscreva em nosso canal. E deixa o sininho ativado. Para que toda vez que eu postar um vídeo novo. Você possa ser notificado em primeira mão. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Excelentes viagens a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho